E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. E hoje vamos discutir um assunto de grande importância dentro da biologia, a genética. A genética que é a ciência que estuda os genes, ou seja, qual é a função da genética? Ela vai estudar ali a natureza química dos materiais, ou a natureza química do material hereditário. Então ela tem ali uma grande importância para a humanidade, tanto na agricultura, na indústria e principalmente dentro da medicina. A genética não é uma ciência nova, pois desde os tempos mais remotos, o homem, mesmo que de forma indireta, ele já fazia uso dessa genética para a obtenção de plantas com melhores características e tal. No nosso próprio cotidiano, por exemplo, escutamos várias vezes alguém falando Ah, isso é genético, você puxou para tal, você puxou para... Você parece com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã e por aí vai, né? Mas vamos lá. Esse cidadão aqui da foto, né? Gregor Mendel, certo? Monchi, ele dedicou ali todo o final da sua vida à genética, né? Então ele cismou da mão que ia ali desvendar essa característica que até então nenhum cientista tinha pensado em fazer, né? Como que as características hereditárias eram transmitidas ali de geração para geração. E Mendel, o que que ele fez? Ele fez experimentos com ervilhas, né? Então a primeira ideia dele sobre como desvendar as características hereditárias foi cultivando ervilhas e observando ali o seu processo reprodutivo. Bem, a ervilha, né? Ela é uma planta herbácea, leguminosa, que pertence ao mesmo grupo do feijão, né? Contendo vagens, no caso, sementes, as ervilhas. Sua escolha como material de experiência não foi nada casual, porque ela é uma planta fácil de cultivar, tem um ciclo reprodutivo curto, produz muitas sementes e, além disso, o estame e o pistilo, que são os componentes envolvidos na reprodução sexuada do vegetal, eles ficam encerrados no interior da mesma flor, protegidas pelas pétalas. E isso favorece o quê? Favorece a autopolinização e, por extensão, a autofecundação. E vai formar o quê? Vai formar descendentes com as mesmas características das plantas genitoras, né? Então o uso dessa ervilha foi proposital. Então, pessoal, veja só o que aconteceu. Depois que Mendel, ele obteve a sua linhagem pura, ele fez um cruzamento diferente. O que ele fez? Cortou o estame de uma flor proveniente de semente verde e depositou nos estigmas dessa flor, pólen de uma planta proveniente de semente amarela. Efetou, então, artificialmente o que nós chamamos de polinização cruzada, ok? Ou seja, pólen de uma planta que produzia apenas semente amarela, foi depositado no estigma de quem? De uma planta que só produz semente verde. Ou seja, cruzou duas plantas puras entre si e essas duas plantas foram consideradas, então, o que chamamos aqui de geração parental, certo? Isso é, a dos genitores. Mas veja só o resultado que ele obteve. Então, pessoal, eu fiz aqui um esquema do cruzamento das ervilhas para ficar mais fácil de entender. Então, veja só, tem lá ervilha verde, ervilha amarela, a planta que produz a ervilha verde e aquela que produz a ervilha amarela. Então, após a fecundação cruzada, que ocorreu artificialmente, promovida por Mendel, certo? Ele verificou ali que o resultado sempre do cruzamento entre essas duas, ou seja, entre o verde e o amarelo, todas essas ervilhas, elas tinham, no caso, uma semente amarela. Ou seja, 100% eram amarelas. Neste caso, pessoal, entre este primeiro cruzamento, lembra que lá no início chamamos este aqui de parientais, né? Ou seja, o resultado obtido foi 100%, semelhante a uma característica apenas. Acontece o seguinte, pessoal. Depois deste cruzamento, Mendel resolveu fazer o cruzamento somente entre esta espécie que eu estou circulando aqui para vocês. Ou seja, se entre verde e amarelo nasciam todos os amarelos, então se cruzarem os amarelos entre si. E quando ele fez este cruzamento, ele descobriu que a proporção não acompanhava este mesmo raciocínio. Ou seja, cruzando amarelas com amarelas, viriam a aparecer ali quem? Novamente, a característica, ou no caso aqui, o fenótipo verde, né? Então, o fenótipo é o que a gente observa, né? Veja só. Quando ele cruza estes amarelos, ele volta e observa a característica manifestada aqui, ó. O verde, certo? Acontece o seguinte, pessoal. Depois que Mendel promoveu esta fecundação cruzada, ele observou a seguinte característica. Bem, cruzando uma planta que produz semente verde com a planta que produz semente amarela, todos os descendentes vieram aqui com a cor amarela, né? Então, se nós chamássemos, ou se nós atribuíssemos aqui, uma letra, sei lá, vou colocar aqui uma letra A, né? Vou colocar aqui um A, né? E aqui eu vou colocar o mesmo A, só que maiúsculo. Então, eu tenho duas letras, né? Só para ficar aqui um modo mais fácil de compreender. Veja só. Se eu cruzar esta letra maiúscula com esta letra minúscula, eu vou ter aqui qual tipo de letra neste amarelo será? Será que eu vou ter o A, ou vou ter o A, ou vou ter esse A e eu vou ter esse A. Na verdade, esta geração é um híbrido. Esta geração é um híbrido. Híbrido. Ela é um híbrido. Assim, por exemplo, nós, seres humanos, temos parte da mãe, parte do pai. Não é assim, ó, 23 cromossomos da mãe, 23 do pai. E temos, então, 46 cromossomos. Nós somos híbridos. E é a mesma coisa que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, né? Eu vou pegar, por exemplo, a mãe amarela com o pai verde, algo parecido, né? O pai verde, mãe amarela. E eu vou ter aqui os filhos com características semelhantes à da mãe. No entanto, elas são originadas por dois. Então, eu vou ter aqui características de uma letra A e de uma letra A. Agora, o que é esta letra A e esta letra A? Na verdade, esta letra A e a letra A pode ser considerada aqui para nós como sendo genes. Não é assim, ó. Nós podemos ver os genes? Não, nós não podemos ver os genes, né, ó. Os genes aqui, ó, vão constituir o que? Vão constituir o genótipo do indivíduo. Bem, eu não posso ver os genes, mas eu posso atribuir uma letra para ele e fazer ali um estudo didaticamente compreensível. No entanto, eu estou vendo que esta cor é verde. E eu estou vendo que esta cor é amarela. Então, eu digo que o fenótipo, né, ó, eu digo aqui que o fenótipo refere-se à cor verde e o fenótipo também refere-se à cor amarela, certo? O fenótipo refere-se à cor verde e este fenótipo também refere-se à cor amarela. E o que eu tenho sobrando aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho agora os híbridos, né? Eu tenho os híbridos. Então, recapitulando, após o cruzamento artificial, certo? A fecundação cruzada, o que que Mendel observou? Ele observou que todos os descendentes, né, ó, todos os descendentes aqui tinham a coloração amarela. Ou seja, tinha o fenótipo ou o genótipo amarelo? Eles tinham o fenótipo, que é o que nós estávamos vendo. Quanto ao genótipo, eu chamo ele de híbrido. Então, esse azão e azinho vai ser, então, aqui chamado de gene azão ou gene azinho para explicar aqui essa característica adquirida. Esses, ou essa primeira geração, Mendel deu o nome de F1, certo? Então, ó, ao cruzar os farientais, nós temos aqui quem? Temos a F1. Agora, a pergunta aqui seria mais ou menos assim. Pensem comigo. Se eu tenho lá azão, azão, azinho, azinho, originando azão, azinho. Se eu cruzar F1 com F1, o que será que eu vou ter aqui no meu F2? Já podem prever? Vamos ver aqui no próximo quadro. Agora, pessoal, analisem comigo. Lembrem que anteriormente eu tinha a seguinte característica, né? Eu tinha aqui, ó, opa, ervilha amarela, né, ó, ervilha verde, né? E lembrem que no quadro anterior eu tinha amarelo, amarelo e amarelo. Não é assim? Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui, ó, letras, né? No caso, os genes azão, azão, ou melhor, vou colocar aqui uma cor preta para destacar melhor, né? Aqui era azinho, azinho, e aqui um azão, azão. Vocês lembram qual era o genótipo dessa F1? Era híbrido, ou seja, tudo azão, azinho. Aí a pergunta foi a seguinte. Bem, mas se eu cruzar esse F1 com F1? Ou seja, se eu fizer isso, amarelo com amarelo, mas dessa geração, qual vai ser o meu resultado? Não é assim? É, a gente pode fazer isso da seguinte forma, né? Ó, vou fazer aqui, ó, algo que muita gente vai chamar de jogo da velha. Mas de jogo da velha esse aqui não tem nada. Esse aqui chama-se quadro de punê. Vamos lá então, pessoal, ó, preste atenção aqui comigo. Eu tenho, vou pegar aqui meu pincel, vou trocar aqui a cor. Eu tenho de um lado, vou pegar essa cor aqui, acho que vai ser melhor, ó. Eu tenho de um lado aqui o meu azão e o meu azinho, certo? Mas por que azão, azinho? Ah, eu tenho aqui o F1. Quem que é o F1? Azão, azinho com azão, azinho. Então, eu vou colocar, ó, vamos supor que esse azão, azinho é esse aqui, ó. E esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Azão, azinho, né? Mas vamos lá então. Quem que, o que está representando essa letra A e essa letra A? Essa letra A maiúsculo e essa letra A em minúsculo vai estar representando aqui o que a gente não vê, que é o genótipo. E o que nós vemos, o que nós podemos observar? Podemos observar o fenótipo. Então, ó, fenótipo amarelo. Azão, azinho é genótipo. Agora aqui fica fácil de compreendermos o seguinte. Imagina lá, ó, eu tenho aqui, ó, azão e azão, né? Ó, vou pegar aqui para mostrar de onde está saindo. Se eu cruzar esse azão com esse azão, o que vai dar aqui dentro, ó? Azão mais azão. Se eu pegar esse azão com esse azão, eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter aqui dentro azão, azão, né? De onde que veio esse azão, azão? Veio do cruzamento entre, ou do resultado entre esses dois caras aqui, ó. Esses dois genes, ó, azão com azão só pode dar azão, azão. Agora, se eu pegar esse mesmo azão, né, ó, e vir aqui e ligar ele com esse azinho. Vocês vão concordar comigo se azão com azão é azão, azão. Então, azão com azinho vai ser o quê? Azão, azinho. E a mesma ideia eu posso fazer aqui agora. Só que agora com esse azão, com esse azinho, eu vou ter aqui o quê? Azão, azinho. E se eu pegar esse azinho com esse azinho, eu vou ter o quê? Azinho, azinho. Certo? Agora, veja só, pessoal, que interessante. Veja que interessante aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Isso aqui é o genótipo, né? Então, ó, um genótipo azão, azão. Né, ó, um genótipo azão, azinho, um genótipo azão, azinho. Bem, o que que todos estes três caras aqui têm em comum? Eles têm aqui este A. E este A eu chamo de dominante. Ou seja, a essa letra maiúscula azão, eu vou chamar de dominante. Certo? Logo, né, ó, logo, eu posso pensar o seguinte. Bem, se esse maiúsculo é o dominante, então quer dizer que o meu minúsculo, né, assim, ó, ó, ó. O minúsculo aqui não vai ser o meu dominante, mas vai ser o meu o quê? Vai ser o meu recessivo. Certo? Mas o que que é isso, dominante? O que que é isso, recessivo? Ah, é assim, dominante, ele não deixa manifestar a característica do recessivo. Ou seja, quando eu tenho um gene representado por uma letra qualquer, vou pegar aqui um R, ó, R, Rzão, e um Rzinho, né, ó, Rzão, Rzinho. Vamos lá, qual característica vai manifestar aqui, do Rzão ou do Rzinho? Vai manifestar a característica do Rzão. Por quê? Porque ele é dominante. Ah, se eu tenho um gene lá, ozão e ozão, qual característica vai manifestar aqui? Do ozão, só tem dois U. Ah, mas se eu tenho lá uma característica, é, azão, azão, qual característica manifesta? Do azão. Ah, mas se for azão, azinho, qual característica manifesta? Do azinho. Agora, se eu tenho esse azinho em dose dupla, ele manifesta qual característica? Do azinho. Agora, se nós pensarmos o seguinte, lembra lá, pessoal, na primeira geração, o que que Mendel obteve? Mendel obteve 100% de ervilhas, qual cor? Amarelas, né, ó, 100% de ervilhas amarelas, sementes amarelas, não foi isso? Bem, acontece o seguinte, nós atribuímos letras para explicar aquilo que nós observamos de acordo com o fenótipo, né, ó, ó, vamos lá, ó, ó, fenótipo. Vou falar assim, ó, a tal pessoa tem um olho, possui lá, um olho não, né, possui olhos de cor azul, ó, olhos de cor azul, será que é genótipo ou fenótipo? É fenótipo, porque eu vejo, ah, o cabelo de tal pessoa, ele é liso. Será que isso é genótipo ou fenótipo? Isso é fenótipo, eu estou vendo, então tudo que eu vejo eu chamo de fenótipo. Agora, o fenótipo pode ser explicado a partir do genótipo, ó, o que é o genótipo, então? O genótipo são genes, né, o genótipo são genes. E quem são os genes aqui em questão? O azinho e o azão, né, estamos usando aqui apenas azinho e azão. Esses caras aqui, então, são os genes. Agora, voltando aqui ao nosso raciocínio, é o seguinte, Se em F1 obtemos todos os híbridos, né, ó, todos os híbridos, pai e mãe, né, algo parecido, algo que explique isso, né, eu vou pegar assim, ó, tanto do pai, tanto da mãe, então eu juntei os dois e fiz um só, fiz um híbrido, isso é o híbrido, azão, azinho. Agora, quando eu cruzo o azão, azinho com azão, opa, com azão, azinho, o que que eu obtenho? Eu obtenho azão, azão, certo? Quantos azão, azão? Um. Ok? É, vou continuar aqui em cima, mas é o mesmo raciocínio, certo? Eu obtenho quantos azão, azinho? Eu tenho azão, azinho, obtenho aqui no caso, dois. E eu obtenho ainda azinho, azinho, mais quantos azinho, azinho? Um. Agora, vamos pensar aqui o seguinte, A este, vou pegar aqui de novo o meu pincel, certo, ó, vou trocar aqui, vou pegar aqui uma cor verde, vou trocar aqui, ó, ó, a este um, ou este um azão, azão, ele vai pertencer a qual cor? Amarelo, né, ó, amarelo. Mas por que amarelo? Porque lembra o que eu disse anteriormente, quem é esse azão? É o gene dominante, e, ó, o gene dominante é aquele que não deixa expressar ali, no caso, é, é, o, 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 o gene recessivo. Pelo menos nesta ocasião aqui, sim, viu, pessoal? Vamos lembrar bem, nesta ocasião deste exemplo, certo? É, mas vamos lá, então, ó, o azão, azão, dominante, não deixa, não deixa a característica do recessivo aparecer. Ou seja, é verde, ou melhor, é amarelo. Quanto ao azão, azinho, aqui em cima, ó, eu tenho o azinho aqui, ó, mas será que este azinho vai manifestar a cor verde quando ele tem um azão? Não, ele vai manifestar qual cor? Ainda manifesta o amarelo, ou seja, tanto o azão, azão, quanto o azão, azinho, é amarelo. E, por último, eu tenho aqui, ó, o meu azinho, azinho, que é o que sobrou. Ou seja, este azinho, azinho, é o que vai manifestar aqui a coloração verde, ou seja, o fenótipo verde. Em relação às letras, pessoal, A, B, C, né, qualquer letra que você use aqui, ó, o A, o azinho, né, ó, é, tanto faz, não importa a letra que você use para representar este gene. Até que você pegar lá o livro de biologia, você vai ver este exemplo como sendo Vzão, Vzão, né, ó, o da ervilha aqui no caso, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho, né, então, é, não tem diferença as letras que eu estou colocando aqui. É, então, neste caso aqui, ó, apenas seria, assim, um exemplo de Vzinho, Vzinho, ele teria aqui uma cor verde, né, ó, Enquanto o Vzão, Vzão e o Vzão, Vzinho, uma característica de cor amarela, certo? É, neste caso aí é o seguinte, pessoal, vamos prestar atenção aqui numa coisa. É, mesmo que eu atribua outras letras, né, não pode perder ali o foco de dominante recessivo e tal. É, Mendel observou uma proporção, é, de 1 para 2 para 1, ou seja, a proporção observada neste cruzamento foi de 1 amarelo, ou seja, semente amarelo 1, mais 1 o quê? 1, Azão, Azão. E este 2 vai ser o quê? Este 2 também é uma proporção amarela, ou seja, quantos Azão, Azinho? 2, Azão, Azinho. E, por último, ele observou a proporção de 1, Azinho, Azinho, certo? Que refere-se aqui, no caso, à cor verde. Então, vamos lá, então. Isso eu chamo de primeira lei de Mendel. E a primeira lei de Mendel, ela vai nos dar esta proporção, ou seja, após o cruzamento entre os parientais, eu tenho 100% F1 híbrido. Se eu cruzo F1 com F1, eu vou ter 100% de proporção, ou melhor, 100% de proporção não, eu vou ter uma proporção 1 para 2, para 1, certo? Em relação ao cruzamento, o cruzamento é o seguinte, ele não tem, assim, não tem nenhum segredo. Eu posso pegar lá, deixa eu separar aqui uma coisa só para mostrar para vocês. Mas o cruzamento em si, ele não tem segredo, ele é fácil, né? Ó, esse cruzamento aqui, ele é tranquilo, né? Eu costumo fazer aqui esse joguinho, porque eu acho que é mais fácil de entender. Mas tem gente, por exemplo, que faz diferente, né? Então, dependendo do livro que você pegue, já troquei de cor aqui, ó, pode ser que esse cruzamento explique como sendo diferente, mas o resultado, ele é o mesmo, certo? Então, vejam só, eu vou mudar aqui só para a gente ter uma ideia, ó, ó, vamos supor que eu tenha A, A, Zinho, cruzando aqui com A, Zão, A, Zão, né? No exemplo que nós fizemos ali anteriormente, era o que? Era A, Zão, A, Zinho, agora vamos cruzar aqui, só para a gente ver como funciona esse cruzamento, A, Zão, A, Zão com A, Zinho. Então, ó, se eu cruzo este com este, eu vou ter o que, ó, A, Zão, A, Zão, dominante, gene dominante. Se eu cruzo este com este, eu vou ter o que? A, Zão, A, Zinho. Se eu cruzo este com este, eu vou ter o que, aqui, A, Zão, A, Zão. E se eu cruzo este com este, eu vou ter aqui, A, Zão, A, Zinho, certo? Agora eu pergunto para vocês aqui o seguinte, ó, se fosse em porcentagem, né, ó, se fosse aqui em porcentagem, né, ó, Qual é a porcentagem de A, Zão, A, Zão que eu tenho aqui, neste cruzamento? Qual é a porcentagem de A, Zão, A, Zão que eu tenho? Bem, se eu tenho 25, 25, 50, 25, 75, 25, 100, quer dizer que eu estou usando esta metade aqui, ou seja, 25 mais 25. Então, a proporção de A, Zão, A, Zão, neste cruzamento aqui é de 50%. Qual é a proporção de A, Zão, A, Zinho neste cruzamento? Também é de 50%, certo? Agora, se eu aplico este mesmo exemplo aqui, ó, para o resultado de Mendel, Qual é a proporção de sementes amarelas que eu tenho aqui? Bem, eu tenho 1, A, Zão, A, Zão e 2, A, Zinho. Então, eu tenho uma proporção de 75% semente amarela. E, em relação ao verde, eu tenho uma proporção de 25%, certo? Ó, 25, vou mudar aqui um pouquinho, 25%, certo? Então, ó, ó, em relação à porcentagem, né, nós chamamos aqui de proporção, é... Se eu coloco em cores, né, em característica visível, proporção fenotípica ou proporção genotípica, certo? Bem, basicamente, a primeira lei de Mendel é isso, né? Então, se eu pegar para você, eu vou pegar aqui um... Deixa eu pegar aqui um novo, né, deixa eu pegar aqui uma nova, né, não salvar. Mas só para a gente fechar essa primeira lei, eu vou dizer mais ou menos assim, ó, vamos supor, certo, ó, vamos supor, né, ó... Vamos supor que... que o olho... né, ó, ó, ó... Óleos castanhos, né, ó, olhos castanhos e olhos verdes, né? Vamos fazer aqui uma suposição, né, ó, ó... Se o olho castanho é dominante em relação ao olho verde, né, então vamos lá. Se o olho castanho é dominante em relação ao olho verde e a pessoa, né, ó, tem lá uma pessoa híbrida. Tem uma pessoa híbrida de olhos castanhos. Como que eu represento o genótipo de uma pessoa híbrida de olhos castanhos? Asão, asinho, né, ó, híbrido, asão, asinho, beleza? Como que eu represento o genótipo de uma pessoa recessiva de olhos verdes? Asinho, asinho. Aí eu venho e pergunto para vocês aqui o seguinte, ó, a pergunta aqui vai ser o seguinte. Supondo que tem o cruzamento entre um casal, certo, vou dizer que o homem tem os olhos castanhos. Certo? E ele vai e casa-se com a mulher que tem olhos verdes. Aí eles pretendem ter um filho. Pretendem ter um filho, certinho, ó. Pretendem ter aqui um filho. Agora, eles querem saber qual é a chance deste filho nascer com olhos parecidos com o da mãe. Então, lembrem lá, o pai tem olhos castanhos, o pai é um híbrido, né, dominante. A mãe tem olhos verdes e eles querem saber a porcentagem ou qual é a chance deste filho também nascer ali com os olhos verdes, assim como o da mãe. A gente pode fazer o mesmo exemplo do cruzamento, né, ó. Fazer aqui o cruzamento de novo, ó. Aqui em cima eu vou colocar, então, o pai, certo? Aqui em cima eu vou colocar o pai. E aqui eu vou colocar a mãe, certo? Então, ó, este espaço aqui vai ser para o pai e este espaço aqui vai ser para a mãe. Então, vamos lá, o pai é híbrido, certo? Então, se o pai é híbrido, ele tem o gene azão-azinho. Então, vamos lá. O que eu observo? Olhos castanhos. Olhos castanhos é genótipo ou fenótipo? Olhos castanhos são características do fenótipo. E o azão-azinho é o quê? É genótipo. Azão-azinho são genes. Dominante ou recessivo? Dominante, ó. Azão, dominante. Azinho recessivo. No entanto, é um híbrido. Azão-dominante não vai deixar expressar a característica do azinho, certo? E a mãe aqui no canto, ó. A mãe, olhos verdes, azinho-azinho. A pergunta era, qual é a chance deste filho nascer com os olhos verdes também? Vamos lá. Azão com azinho. Ah, pessoal, presta atenção. Mesmo sendo azinho-azão, eu vou começar aqui pelo azão, tá? Ó, azinho-azão é azão-azinho, tá? Ó, azinho com azinho vai dar o quê? Muito difícil, né? Azinho-azinho. Ó, mais uma vez aqui, ó. Azinho com azão. Eu não vou escrever aqui azinho-azão. Eu vou escrever azão-azinho. E, ó, azinho com azinho vai ser o quê? Azinho-azinho. Agora, presta atenção no seguinte. Quantos azão-azinho eu tenho? Eu tenho um azão-azinho aqui, um azão-azinho aqui, certo? Vamos lá. Este azão-azinho e este azão-azinho vão expressar qual fenótipo? Verde ou castanho? Castanho. Bem, e este azinho-azinho e este azinho aqui vai expressar qual fenótipo? O verde. Então, qual é a resposta para um exercício como esse? Lembrem lá. O homem tem olhos castanhos, sabendo que o homem é um híbrido, certo? Casa-se com a mulher de olhos verdes, né? Então, eu tenho lá olhos castanhos dominantes, olhos verdes recessivos. Entre o cruzamento, eu quero saber a possibilidade ou a probabilidade de chances do filho ter os olhos parecidos com a da mãe. Veja aqui, ó. É simples. É quantos por cento? Qual é a porcentagem aqui? A porcentagem aqui é de 50%. Eu não tenho duas vezes aparecendo o azinho-azinho ali. Então, essa porcentagem é de 50%. Assim como existe 50% de porcentagem para os olhos castanhos, correto? Então, assim, na sequência nós vamos postar ali outros exercícios e tal, né? Hoje foi só para dar uma introdução bem, bem assim, direto sobre o assunto. E na sequência aí vamos postar aí outros exercícios, né? Alguns exercícios para resolvermos e tal, correto? Então, por hoje, ficaremos aqui só com a primeira lei. Faremos novos exercícios aí nas próximas semanas. E depois vamos partir aí para a segunda parte dessa lei de Mendel, certo? Então, vamos guardar bem esses primeiros conceitos aqui. Beleza? Então, até a próxima!